Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa, um fácil venda super lucrativo para quem está precisando ganhar o dinheirinho extra. Essa é a receita certa, são as tortinhas holandesas e eu vou mostrar o passo a passo completo para vocês. Vou dar muitas dicas valiosas, então assistam o vídeo até o final para vocês conferirem todo o passo a passo. E também vai estar tudo certinho na descrição. Vamos conferir o vídeo? Então para começar vou fazer o creme branco, o creme belga. Aqui na minha panela eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E vou acrescentar mais uma caixinha de leite condensado também de 395 gramas. Então para essa receitinha vamos utilizar duas caixinhas dessa. Agora eu vou acrescentar farinha de trigo, vou colocar duas colheres, mas você também pode colocar amido de milho se preferir. Vou acrescentar essência de baunilha, também vou colocar duas colheres cheias. E vou mexer muito bem, tá? A farinha de trigo, a essência de baunilha, junto com o leite condensado. Assim vai dissolver por completo e vai ficar tudo bem lisinho, bem homogêneo. Agora eu vou acrescentar duas xícaras de leite. E a xícara que eu estou utilizando é de 240 ml. E vou misturar muito bem e já está super pronto aqui o nosso creme branco, nosso creme belga. E é só levar para o fogo. E aqui já levei para o fogo, liguei o fogo de médio para alto. E vou mexendo muito bem. Esse creme a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Os cremes brancos, todos os cremes que a gente for fazer, com certeza. Mas esse é especial, tem que mexer bastante. Para que não corra o risco de queimar, nem acontecer nada. Então, não tem segredos nenhum. É só a gente continuar mexendo. E o bom é que esse creme é super rapidinho. Porque a gente não vai deixar ele numa consistência nem de recheio, nem de brigadeiro de enrolar. Ele é para ficar um creminho cremoso e não tão firme, tá? Então, ele rapidinho já vai estar pronto. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido para se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Então, aqui já chegamos no ponto desejado. Vejam como já deu uma boa engrossada aqui o nosso creme. Porém, ele não está num ponto firme, ó. Só quando começar a ferver mesmo, que começar a estourar essas bolinhas. Vocês deixam aí mais um minutinho, continua mexendo e já vai estar super pronto. Esse recheio, esse creme, né? Tem que ficar numa consistência bem gostosa. Uma consistência não tão firme. Então, esse é o ponto ideal. Reparem bem. E é rapidinho, tá? Rapidinho chega no ponto. Não demora muito. Então, isso é muito bom. Então, vou desligar o meu fogo e vou transferir aqui o creme para um recipiente. E vou colocar um plástico em contato. Vou deixar descansando em temperatura ambiente mesmo, só até a gente começar as montagens. E lá no canal da Bruna, ela postou uma linda decoração. Vejam só que riqueza. E essa decoração é muito facinho. Ideal para iniciantes. Então, vou deixar aqui nos cards. E na descrição do vídeo, assim que vocês acabarem de conferir esse vídeo, corre lá para conferir essa decoração que está muito linda. Então, agora vamos fazer nossa ganache. E o chocolate que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó. Que é a cobertura fracionada. Eu estou usando o Au Leite, da Mavalério Premium. E eu super indico para vocês essa marca, pois tem um gosto muito bom. Então, quando vocês forem fazer, principalmente a cobertura fracionada, é bom que comprem, assim, essas marcas de qualidade, para que fique uma ganache bem gostosa. Eu não paguei caro nessa chocolate. Eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho. Então, aqui com a minha balança, eu vou deixar ela zerada. E vou colocar aqui o equivalente a 500 gramas de chocolate. Vocês podem utilizar o chocolate meio amargo também, tá? Como preferir. O meio amargo também é maravilhoso. Mas eu comprei o Au Leite, que também é muito bom, gente. Sério, essa marca é muito boa. Quando vocês forem fazer, dê preferências, tá bom? Para essas marcas de qualidade. Assim, o seu doce vai ficar com um valor maior. E eu vou levar esse chocolate para derreter no micro-ondas de 1 em 1 minuto, até que fique assim, tudo bem derretidinho, ó. Rapidamente, já derrete. Esses chocolates fracionados são muito bons para se trabalhar. Então, aqui com o meu chocolate já derretido, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E vou mexer muito bem. E já em seguida, vou acrescentar mais outra caixinha de creme de leite. Então, ao total, usamos aí duas caixinhas. Totalizando 400 gramas de creme de leite para 500 gramas de chocolate. E essa ganache vai ficar num ponto muito bom. Também não vai ficar naquele ponto tão firme. Porém, vai ficar num ponto bem gostoso, bem consistente. Então, agora aqui eu tenho a bolacha maisena que eu comprei. Eu comprei, assim, um pacotinho que ela já vem em três, que sai muito mais barato. Então, eu vou colocar aqui no liquidificador. Vou bater de um em um pacote, tá? Para não pesar muito o liquidificador. Mas quem tiver o processador é melhor ainda, que rapidamente já está pronto. Mas aqui é sem segredos. É só ir batendo muito bem. Até que fique tudo totalmente esfareladinho, assim, ó. Dessa maneira, uma farofinha de bolacha. Então, eu vou transferindo aqui para um recipiente toda essa farofinha. E aqui eu já triturei todo o pacote. E aqui eu tenho quatro colheres de sopa de margarina. Mas vocês também podem utilizar manteiga. Eu estou usando sem sal. Levei no micro-ondas por 20 segundos. Dei uma boa derretida nela. E acrescentei aqui agora na farofinha. E aqui é sem segredos. É só misturar muito bem para homogenizar. E ficar uma farofinha bem úmida. Não tem necessidade de colocar muita quantidade, tá bom? Porque quando ela for para a geladeira, quando ela ficar em contato com os cremes, já vai ficar tudo bem na consistência certa. E aqui eu tenho o meu creme, que eu deixei descansando em temperatura ambiente mesmo, tá? Ó, vou mostrar para vocês o ponto que ele ficou. Vejam só. Vou dar uma boa misturada nele, para ativar aí o brilho. E olha como ele fica. Não fica duro. Fica num ponto muito gostoso. Um ponto bem cremoso. Vou misturar. E já vamos começar aí a montagem dos nossos potinhos. E esses são os potinhos que eu vou utilizar. Eu paguei R$2,20 em 10 unidades. Mas vocês podem pagar mais caro, mais barato. Aí varia demais, né, gente? E eu comprei esse aqui, ó. Que ele já vem com a tampinha. Ele tem 180 ml. E eu vou deixar na descrição tudo certinho. Então agora eu vou montar aqui um potinho com vocês. Eu coloquei uma colherzinha e meia, mais ou menos, da farofinha. E é só ir apertando muito bem com a colher, para ficar tudo bem juntinho, ó. Não tem segredos nenhum. Olha, fica bem fininho. E agora eu vou vir com o creme. E eu vou colocar duas colheres de creme. Esse creme está maravilhoso. Muito saboroso. Coloco duas colheres. E com a colher mesmo, eu vou arrumando aí. Vou espalhando o creme por todo o potinho. Com muito cuidado, para não ficar feio, né? A decoração também é o ponto chefe do nosso doce. Então, caprichem bastante. Se quiser, colocar com a manga de confeitar também, tá bom? Então, agora eu vou vir com a ganache. E vejam como ela está super grossinha, ó. Bem cremosa. E eu vou colocar uma colher cheia da ganache. E vou espalhar muito bem. E eu vou montar somente um potinho aqui, para mostrar para vocês, tá? Mas é basicamente isso, gente. É muito fácil fazer essas tortinhas. E é tudo bem rápido. Então, agora eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Mas vou mostrando para vocês aí um pouquinho do processo. Eu gosto de fazer assim. Já ir fazendo em todos. Colocando a base em todos os potinhos. Depois colocando o creme. E depois ir colocando a ganache. Assim é bem melhor. Pois vocês vão ter noção de quanto está colocando em cada um. Para não colocar a mais em um. A menos em outro, tá bom? Então, quando vocês forem fazer. Já deixam a quantidade certa que vocês querem fazer. E eu indico que façam sempre assim. De 20 unidades. Pois já sai tudo certinho. Aqui na descrição vai estar todos os gastos. Todos os ingredientes. Quanto eu paguei. A quanto me ficou esses potinhos. Então, eu acho muito legal que vocês vejam. Eu sei que não vai ficar igual. Nem todo mundo paga o mesmo preço. Varia muito de região para região. Mas é legal para vocês terem uma ideia. Uma base. E vocês tem que calcular, né? Quando forem fazer. Porque eu sei que alguns vão sair mais caros. Alguns vão sair mais baratos. Mas é basicamente o mesmo preço aí. E dá para lucrar bastante. Vendendo essas tortinhas holandesas no pote. E vocês vendendo 20 potinhos desse por dia. Vocês vão estar lucrando por mês. Mais de 2 mil reais por mês. E quando eu falo lucrando. É lucrando de verdade. Pois eu já tiro os gastos. Das embalagens. Do material. Os gastos invisíveis. Que é da luz. Da água. Do gás. Então, é lucro de verdade, gente. Vale muito a pena. Super compensa. Então, só mostrando para vocês. Que eu utilizei todo o creme. Toda a ganache. Só me sobrou um pouquinho da base. Da bolacha. E o que eu vou fazer. Eu vou polvilhar aqui por cima. Para dar um charme a mais. Nessa tortinha. Eu acho que fica muito lindo. Dá um charme muito especial. E aqui eu tenho a bolacha Calypso. Que é essa bolacha própria. Para essas tortinhas holandesas. E no pacotinho. Já vem 20 unidades. Certinho. Então, por isso que eu falo. Que é bem legal. Vocês fazerem assim. Já de 20 em 20. E assim. Vocês vão conseguir lucrar muito bem. Olha isso, gente. Que linda. E agora eu quero falar para vocês. Sobre a precificação. Eu vou deixar aqui na descrição. Também tudo certinho. Então, eu gastei. R$37. Para fazer as 20 tortinhas. E coloquei mais 30%. Que são dos gastos invisíveis. E ficou R$11 desses gastos. Então, totalizou aí R$48. Para fazer as 20 unidades. Com a embalagem. E com os gastos. E o preço sugerido de venda. É de R$6. Esse valor está ótimo. Para essa tortinha. E vocês conseguindo vender aí. 20 tortinhas dessa por dia. Vocês vão conseguir fazer R$120. Menos os R$48. Que foram dos gastos totais. Vai te render de lucro. R$72 por dia. E você se dedicando todos os dias. Trabalhando 30 dias no mês. Vai te render R$2.160 de lucro. E quando eu falo lucro. É lucro de verdade. Porque todos os gastos já vão estar tirados. Então, vai ser o seu lucro para o mês. E é uma tortinha muito fácil. Muito simples de se fazer. E é irresistível. Certeza que vocês vão vender muito. Então, façam. Façam muito. Vendam. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E voltem aqui para me contar o que vocês acharam. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal. Já deixa aquele mega like para me ajudar. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações. E me ajude compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Porque eu sei que tem muita gente precisando. E esse vídeo vai ajudar bastante. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.